Falou que tem até tal de Karol Karol com K Karol com K Não tenho paciência não, Karol com K Entendi Eu aprendi um pouquinho, sou meio assim, nasfabeto Mas ele falou Karol com K Eu achava que era com aquela letra lá O B e o C Que é o C, né Karol, entendeu? Por causa da minha sobrinha, que tem o nome de Karol Mas não tenho paciência não Agora com K, cada coisa É, tinha que falar Karol com C É isso aí Não, seu nonô Você entende mais do que eu É, Karol com K É Não é com C não, com K Não, velho, Chico Eu pensei também que era com C Esse negócio de Karol com K Não entra na minha cabeça Karol com K, Karol é com C Mas eu quis dar umas olhadinhas lá É muita confusão Muita confusão Não entendi nada lá Uma brigaiada lá feia Tentei assistir Mas não entendi Não tive paciência não Ahn Não entra Não entra na cabeça Na caixola minha aqui Não entra não Não dá Não dá não Ahn É que Não tenho paciência É, eu fiquei sabendo mesmo Paciência minha é triste Uhum Uns falam que é alegre Uhum Uns gostam de mim Outros não gostam de mim Ou tem gente que pergunta pra mim Meu nome Como é que eu me chamo Eu falo que eu não me chamo É os outros que me chamam Os outros me chamam E o que é que eu falo que o que eu me chamo Não tem como eu me chamar É isso aí E o que eu falo que eu falo?